A Fundação Oswaldo Cruz tem mais de 120 anos de história e atuou de forma decisiva no combate à Covid-19. E para reafirmar a importância da Fiocruz, a ministra Nízia Trindade realizou a aula inaugural deste ano. O tema da palestra A Fiocruz e Eu foi uma escolha da própria ministra. A primeira mulher a presidir a Fundação Oswaldo Cruz falou sobre a trajetória profissional na casa, em que ficou por 36 anos e só deixou a instituição para atender o convite do presidente Lula e enfrentar mais um desafio, ser a primeira ministra da saúde no Brasil. A Fiocruz, para mim, foi a grande escola de pensar saúde como democracia, saúde como direito, saúde como inclusão, saúde como desenvolvimento. É isso que eu queria compartilhar com vocês e é esse caminho que eu vejo que devemos seguir. Nízia Trindade quer fortalecer o SUS por considerá-lo um exemplo de saúde pública. Ela defende o exercício da medicina como um meio de inclusão social e redemocratização do país. A ministra também lembrou da Covid-19 e dos avanços científicos realizados em meio a uma tragédia, mas disse que o país deve encontrar uma nova estratégia de combate a futuras pandemias. Não é possível pensar só pelo viés imunológico, pelo viés epidemiológico. Teremos que pensar de uma maneira muito consistente na proteção social.